Hoje é dia de eu ir no hospital abandonado pra me mostrar uma coisa pra vocês Muita gente está curioso a respeito da loira que apareceu no último vídeo aqui do canal Comentário aí falando que era pra me levar no hospital abandonado Olha aí rapaziada, que bagulho sinistro Vou por aqui E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque Hoje é dia de eu ir no hospital abandonado pra me mostrar uma coisa pra vocês Tem uma galera que está curiosa aqui comigo pra saber sobre um assunto Muita gente está curioso a respeito da loira que apareceu no último vídeo aqui do canal Muita gente parece que, mano, que não gostou da menina ou que gostou dela demais Porque, mano, os comentários, galera, tá demais Mano, tem tipo tudo que é tipo de comentário que você imaginar no vídeo tem, mano Tem muito comentário Se você não sabe de qual vídeo que eu tô falando, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo O vídeo que eu fui encontrar ela pela primeira vez, tá aparecendo aqui, tá na descrição E o segundo, que é quando eu fui com o meu Onix, né? Um carro mais novo Porque no primeiro ela disse que o Uno que eu tava era um carro muito velho, né? Ela acabou comigo, me humilhou E tem muita gente curiosa sobre isso E é sobre isso que a gente vai falar hoje Porque eu sei que vocês estão curiosos pra saber Vou aproveitar um pouco da minha motoca aqui Aproveitar que parou de chover O tempo aqui na minha cidade tá meio bizarro Agora parece que tá tudo bonitinho Mas, mano, tava uma chuva até agora há pouco aqui Tava chovendo pra caramba Fala aí, cachorro Essa chuva acaba, né, Jack? Você quer ir junto? Quer ir dar um rolê? Vamos dar um rolê? Bora, cachorro Bora não Você que sabe, filho E aí, vamos? Ó, vai correndo Não, Jack, tava trolando só Ixi Não, filho Não dá pra você ir Não tem como Eu vou de moto, Jack Eu não vou de carro Vem, Jack Ai, meu cachorro, gente Tô sempre postando alguma coisa ou outra junto com ele lá no meu Instagram Falando isso Se você não me segue, já segue agora É Mike Moraes Galera, muito importante você estar seguindo lá no Instagram Porque eu posto muita coisa lá Que às vezes não vem pro canal Então, é muito importante você estar me seguindo lá no Instagram E segue o Jack também Fala aí Hã? Deixa eu ligar aqui o negócio Dá aquela Esquentadinha, né? Deixa eu dar uma esquentadinha Ai, ó Logo a bichinha já fica Motor quentinho E vamos sair daqui E a gente tem uma missão a fazer Né? Temos uma missão a fazer Então, mano Vamos acelerar É, rapaziada Vamos lá, então Estamos em 1200 Que foi a moto que A gente foi lá da última vez Acho que é uma moto boa Pra ir nesse tipo de lugar Porque lá acaba tendo um chão Um pouco menos aderente, né? Então vamos de trator da NASA Aqui, ó Nosso foguetão Foguetão mesmo, hein? Terrível aqui essa motoca Ó Vai A bichinha anda, hein, mano A bichinha anda E Muita gente tá brava aí Com a loira, rapaziada Porque o assunto do vídeo É a loira, né? Tanta gente brava com a menina Falaram No corpo dela Falaram que Que ela tava pagando de rica Mano É Sei lá, né, mano A opinião de vocês É bem mais importante que a minha Porque Vocês que tão aí vendo O que que acontece, né? Eu passo essa visão pra vocês Muitas das vezes já Pra mim já acaba sendo normal, né, mano? Quantas interesseiras A gente já não trollou Né, rapaziada? Quantas? Foi muitos, muitos, muitos E Não sei, mano O que eu deveria fazer com ela É Teve comentário aí Falando que era pra me levar Ela no hospital abandonado, né? Era pra eu deixar ela no hospital abandonado E E E agora O que que eu tô indo fazer? Eu tô indo lá no hospital abandonado Pra gente ver Se dá certo isso, tá ligado? Porque Eu não sei Pode ser que dê Pode ser que não Pode ser que dê Pode ser que não, tá ligado? O trânsitozinho aqui agora Tem que tomar cuidado, né, rapaziada? Tomar cuidado Tá ligado? Ó Ó Nossa Vai achando que não anda Hahahaha Foguetão, hein? Vixe Então, mano Eu vou lá pra me dar uma averiguada, né? Ver, tipo O que que dá pra eu fazer lá Porque Eu tô bolando um plano em que Eu vou tentar fazer outro teste Né? Com ela E se, mano Se ela passar dos limites dessa vez Vocês vão entender o porquê No próximo vídeo Acho que no próximo vídeo Eu vou explicar tudo Tudo que eu tô Tudo que vai ser feito Se der certo, né, mano? Porque eu preciso ir lá ver O que que eu tô procurando aqui, tá ligado? Eu preciso ir lá encontrar Pra mostrar pra vocês Né? O que vai fazer parte do meu plano Então, vamo indo lá Vamo acelerando aqui, moleque Que já a gente chega E chegando lá Eu volto com vocês Porque ainda tem um Um caminhozinho aqui longo ainda Até chegar por lá O espírito tá abandonado É realmente Abandonado Porque é longe Então, vamo que vamo Bom, rapaziada Tamo chegando já O bom dessa moto aqui É que dá pra gente entrar lá de boa Né? Dá pra entrar lá de boa, tá ligado? Se fosse de XJ Já ficava mais dificilzinho pra entrar Porque a XJ é mais baixa Aqui se tiver alguma escada Lá nós já até sobe a escada, mano Não tô zoando, não É fácil subir uma escada com essa moto Essa moto é louca Essa moto é doida Não é à toa que A moto que entrou em 11 milhões de inscritos Aqui no canal, né, rapaziada Moto que tava muito Na votação nela Tava estrondosa Né? Todo mundo Querendo 1.200 Na votação de 10 milhões de inscritos Todo mundo Todo mundo Todo mundo Ó Nossa Mano Chega a sair cantando pneu, velho Sai do novo Mano, é aqui No hospital abandonado É... Ali pra baixo ali, né? Né? Literalmente Aqui Mas é bem ali E... E a Viana ali é agora Do jeito que tá pra passar ali Se eu vou pensar, mano Se vai dar certo o plano Ou não, tá ligado? Né? Tem que Vim meio Cauteloso também Porque aqui é um lugar que Às vezes tem pessoa de bem Tem pessoa de mal Tá ligado? Tem que tomar cuidado, né, galera E aqui, ó A motoca aqui Entra aqui de boa A motoca aqui Entra aqui de boa De boa mesmo, ó Ó Aqui vai E eu tô sozinho, filho Tem ninguém Nem da equipe junto comigo Pra fazer esse vídeo Vim sozinho, né, bagulho aí Sou doido ou não? Olha aí, rapaziada Que bagulho sinistro Vou por aqui Nossa, sério Será? Vamos lá pra baixo Nossa, o ombreu ali, mano Dá medo, hein, velho E agora, hein, rapaziada Nossa senhora Eu acho que eu vou me perder aqui, mano Tá com o cara que eu vou me perder Vixe Um corredorzão aqui Uma sinistra Será que dá certo, mano? Prazer Ó Macabro o negócio aqui, mano O negócio aqui é macabro, hein, rapaziada O negócio aqui é macabro, hein Agora eu não sei, mano O que vocês acham? O que vocês acham que eu devo fazer aí? Preciso de ajuda de vocês aí nos comentários, tá ligado? Vocês acham que é uma boa ideia, mano? Vamos ver o que tem pra cá Vocês acham que é uma boa ideia? Tomar cuidado aqui pra não entrar nada no pneu, tá ligado? Né? O que que tem aqui? Acho que tem uma trilhinha, mano Tem uma trilha aqui Tomar cuidado com essas folhas Aqui pra deslizar o pneu É doi palito Na trilha ali Será que eu vou lá? Acho que não, né, mano? Já tá tarde E eu tô sozinho Aí eu vou lá Será, mano? É pra onde que sai depois? Eu não sei E se eu me perder ali? Fudeu Acho que minha moto nem vai passar ali, hein, tio Acho que minha moto nem vai passar ali, mano Não passa ali não, doido Se passar vai arranhar tudo Nossa, e agora? Vamos voltar aqui, ó Vamos pra vocês, rapaziada Que é que é meio cabreiro Vamos, vamos, vamos Passou por cima de algum bagulho ali Nossa, mano Será, rapaziada? O que vocês acham, hein? Opinão de vocês, mano Eu vi alguma coisa ali Esse bagulho aqui é esquisito, hein, mano? Vou sair fora daqui, rapaziada Mas, né? Não sei o que eu vou fazer aí Respeito dessa mina Sei que Aqui é uma boa ideia, né? O que vocês acham? Agora que vocês viram aí Melhor O jeito que é sinistro esse bagulho Ó, eu tô saindo daqui assim, ó Assim Vamos voltar lá pra casa Porque, mano, você tá dando medo, hein? Tchau Agora, realmente eu não sei Se eu devo levar ela Até lá, tá ligado? Ou não Isso aí eu vou deixar com a opinião de vocês Nos comentários Quero que vocês comentem aqui O que vocês acham que eu devo fazer Vocês acham que eu devo ficar na minha Ou que eu devo fazer isso? Eu vou deixar livre pra vocês escolherem Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal Todos os dias Meio-dia e seis horas da tarde Então é muito importante você tá inscrito E com o sininho ativado Pra você acompanhar os vídeos Que tão saindo aqui diariamente Que são sempre nesses dois horários Meio-dia e seis horas da tarde Beleza? Bom, por hoje é só Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! E até a próxima